Fala galera! Beleza, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E continuando o nosso passeio pelo Mini Mundo aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. Mini Mundo aqui. 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 Mundo aqui. Mini Mundo aqui. Mini Mundo. Legenda Adriana Zanotto Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.